Amigos do portal JC24horas, nós estamos no bairro Tiberão, registrando aqui a solenidade de posse da nova diretoria que tem à frente o presidente José Filho. A solenidade aqui conta com a presença de várias autoridades, integrantes de associações de moradores de outro bairro. A presidente do consampo está ali presente também. E a mesma está o Júnior, que é o ex-presidente do bairro Tiberão, exatamente o que passa o cargo para o seu substituto. Presidente Naga, boa noite, mais uma missão, queria que a senhora avaliasse essa festa de hoje. Foi muito bom, muito tranquilo, a gente contou aqui com a presença de muitas autoridades, representantes de associações, de bairros, o consampo presidiu essa solenidade. A gente também contou com a candidata que perdeu, que houve concorrência no povo por unanimidade, por aclamação. E delas que esteve presente, que não estejam felizes e faz acreditar que o povo vai permanecer unido em prol da melhoria. A democracia fala mais alto, né? Isso. Maravês pelo evento, Putain. Obrigada. Putain, fala na regia que está aqui o presidente empossado, que é o Zé Filho, ao lado do vereador Marius Fizeira, presidente da Câmara. E aqui, olha, estão os convidados, né? Aqui, uma festa muito bonita, por sinal. Agora está aí, olha, ele vai, olha só, rapaz, muito bem. Tudo passado. Olha, amigo, tudo bem, rapaz. Então está aí, olha só, o homem que está empastado aqui, né? Então está aí. Está aí a placa do povo do presidente. Você, na companhia, já está servindo por quatro horas. Então, olha só, pousando aí para as fotos. Só um estudo aqui, por favor. Bom. E daí... Engraçado, né, meu? Parabéns. 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 O ex-presidente, o Júnior, o Anselmo, o atual presidente, que é o Zé Filho, ao lado do seu bicho. Então, a gente fala aqui com o presidente. Presidente, as primeiras metas, agora que o senhor assume de fato de direito à associação. Boa noite. Boa noite. Nós vamos trabalhar com a nossa juventude, vamos trabalhar com as pessoas vivosas, vamos trabalhar com todos os homens e mulheres vivos no Brasil. E a primeira metas, agora, é organizar a equipe para fazer uma grande visita na comunidade e associar as pessoas que não são sócios. porque nós estamos precisando de sócios. Porque tendo sócios, nós vamos trabalhar com a gente, trabalhar com qualquer unidade melhor, trabalhar com a comunidade mais aguerrida. E é isso que a gente vê, trabalhar pelos próximos, fazendo a caridade, fazendo o bem e sem olhar a equipe. Maravilha. Parabéns e sucesso, presidente. Obrigado. Obrigado por ter me inspirado e toda a galera que está ouvindo, que está vendo a gente com a sentença. Obrigado. Maravilha, então. O que você faz do trabalho que você passa agora, que é a missão de presidente, para o seu substituto? Uma avaliação. Boa noite, 24 horas. Boa noite, temista. A gente está dando essa cobertura, essa belíssima cobertura, a aula de associativismo. A avaliação foi feita a eleição, muito positiva, aqui na... Hoje chegou o momento de transferência de carro para o José Filho, e que a gente prestou conta de alguns trabalhos que a gente fez aqui na comunidade. Como é a função, assim, é reivindicação para ações, como projetos, como ações sociais, como doações. E assim foi, a gente fez um pequeno relato sobre, durante esse período de oito anos que eu tive diante dos conselhos, as prestações de conto, para que hoje cada membro dessa nova diretoria, que as associações não têm dinheiro, as associações se precisam de dinheiro. Para que dê uma associação de dias e limpo, como hoje ela encontra no conselho morador, eles têm que bancar. Se eles não bancar, a associação vai de água abaixo. Para esses oito anos, nós tivemos essa prestação de contas, esse trabalho de prestar contas, as declarações. Para esses oito anos, nós tivemos essa prestação de contas para que no dia a dia, porque hoje, hoje as pessoas, quando assumam, vem com muito anseio saber o que é que a entidade tem. Nós prestamos conta de um belo terreno, imóvel que a nossa entidade tem. Já tem o início da obra, da pequena sede, isso é com muita dificuldade. Nós sabemos que é ser recurso. Para que isso e tudo teve isso, nós precisamos ter o dinheiro, que não tem. E esse dinheiro, para que a Constituição continuasse esse trabalho, eles têm que agir com o dinheiro, fazendo o trabalho deles. E é isso, temista, a gente fez esses pequenos relatos aqui, que se a gente for falar, o que a gente já conseguiu, se durante um ano, iluminação pública, ampliação de iluminação, implantação de postos, ampliação de rede de água. Nesse último final de mandato, nós conseguimos 100 metros de ampliação de rede de água, que foi um anseio da comunidade, dos moradores daquela rua, que foi receber essa ampliação. E assim, eu não estou deixando, eu estou deixando o cargo, mas eu vou permanecer firme e forte para a minha comunidade. Aquelas pessoas que quiser, que precisar de um auxílio, de um apoio meu, estou pronto para trabalhar. Quero dizer outras coisas, que às vezes as pessoas só sabem ajudar quando é linha de frente. Quando eu sou linha de frente, quando eu sou presidente, eu não. Eu quero estar junto com a comunidade, junto com o Conselho de Moradores do Bairro de Verão, que aqui eu perdi muito e tenho muito apreço, muito amor para o senhor. O José Filho, como eu já voltei a falar, que ele foi meu professor. Eu sou filho do José Filho, não é só se ativista. Então, eu preciso sempre estar com ele. Desde o Conselho de Moradores do Bairro de Verão, que nós participamos de projetos da ação do governo do estado, onde eram 40 associações, nós ficamos em segundo colocado. Desde moradores que foram contemplados com a comunidade habilitada, dois moradores do nosso bairro foram contemplados, conseguiu a habilitação. Isso é um trabalho que pouca gente reconhece, porque a gente também não é muita coisa. Mas é a ação que foi, muito sacrifício, muito mais foi gostoso. E saber participar e ter ajudado essa pessoa a conseguir esse seu redor. Muito bem. Palavras do ex-presidente Júnior do Tiberão. Bom, doutora Naga, o Luiz Henrique, do Bairro Vio Azul, ele pede que seja reativada a associação de lá. Que resposta a senhora tem pra ele? Vamos lá, Luiz Henrique. Nos procure, se você tem interesse, se você quer caminhar à frente disso, você procura a gente no Conselho, de segunda a sexta, localizado lá no Mercado do Cruzeiro, de 8 a 11,5. A gente vai explicar todo o procedimento, porque não é só chegar, baixar edital. E não, como está desativada a associação, a gente tem uma reunião com os moradores. Os moradores dizem, seu interesse é reativar a associação. E após isso, a gente baixa edital. Com inscrição para sócios, com inscrição para os candidatos, e é feita a eleição. Então, pode nos procurar. Muito bem. Não só o Viasu, mas qualquer bairro, esse é o procedimento. O Alto Taguia está sem presidente, o Paulo Ferrado está sem presidente. Então, tem alguns bairros que estão sem presidente. A diretoria já recebou o mandato. Como o São Borja, o seu Joaquim tentou baixar edital duas, três vezes, não apareceu o candidato. Então, se alguém tiver interesse, pode nos procurar, que a gente indica como é que faz. Maravilha, então. Então, tem aqui a palavra da presidente mais uma vez. Não só o Assis do Prestar, parabenizando aqui o Júnior do Tiberão. E ele, rapaz, não vai, meu amigo. Maravilha. Vice-presidente, um minutinho, por favor. Pronto para a luta, vice? Estamos sim. Estamos prontos. Jornada pesada, né? É, barra pesada. Mas estamos disponíveis para resolver o problema. Muito bem, então. Dá para você ter uma ideia das primeiras ações que devem ser feitas aqui? É, a gente já está tudo à paz. Já está tudo, já feito o panorama, então a gente vai iniciar os trabalhos, as reivindicações, que a gente não tem fundo, mas a gente já está com tudo montado, por onde a gente já vai iniciar nosso grande trabalho. Maravilha. Sucesso, meu amigo. Obrigado. Bom, pioneiro da sua sete vidas, que está aqui o nosso amigo Marronzinho, participou do evento, a sua avaliação, Marron. Rapaz, eu estou no 24 horas, é 24 horas de audiência. É, o 24 horas me entrevistando, é 24 horas Marronzinho, estando nesta mídia. Satisfação, Costa. Dizer que o associativismo é a peça fundamental da organização do povo brasileiro. Floriano não fica de flora. O associativismo já diz, é o povo organizado. Por isso é que nós estamos organizando os bairros de Floriano, que a luta não vai parar. A luta é nossa, a luta é do povo. Irão alcançar todas as metas, porque nós temos um povo solidário, a viver numa comunidade. Bom, então, com certeza, é um evento importante que está começando hoje um novo rumo no Tiberão e você também sempre participando. Uma equipe tomar o posse, transformar em família. A família vai ser multiplicadora das ações na comunidade. E depois, nós vamos só para a alegria, porque quem trabalha constrói, quem trabalha não destrói. Maravilha, então. Sucesso, presidente. Muito bem. Então, pessoal, olha só as presenças aqui. É uma festa muito bonita, muito concorrida. Muita gente aqui participando, a população inteira. Pessoa de todas as idades, olha só, ela está aqui. A presença está aqui também no Rio de Janeiro. E aí, bem-vindo. Um grande líder também no bairro, o Campo Velho, nosso amigo Juvenal. Juvenal, você que é um representante de uma comunidade, presidente da associação, uma pessoa bem interada. O que dizer nesse momento de festa aqui no bairro Tiberão? Merecidamente, o bairro, a comunidade está toda de parabéns, porque é um belíssimo evento, uma grande serenidade. E isso até ganhar o associativismo. A gente viu o fortalecimento das ações, a relação, tudo isso se torna grande. E com isso a gente fica feliz. Obrigado. Maravilhoso. Então, como é que está lá o bairro, Daniela? O bairro está bem. Nós estamos na nossa atividade, fazendo algumas coisas em prol da comunidade. Vamos fazer agora, no dia de zanel, uma festa em comemoração aos 26 anos de associação, de fundação da associação. E o senhor está convidado. Apareça lá. Vamos ser com prazer. Vamos fazer esse momento que estores ficou com a gente. Maravilhoso. Então, está aí a palavra do nosso amigo Juvenal Pereira da Silva, um grande líder comunitário também na cidade de Floriano. Olha só, pessoal. Muita gente prestigiando aqui a festa. Dá para você ver. Muita gente. Realmente é uma festa muito bonita. A festa da democracia nas associações. A doutora Naga registrou na sua fala a presença da candidata que não conseguiu lograr isso na eleição, mas está aqui participando até como forma de acompanhar de perto o resultado do seu ex-adversário, o resultado do trabalho que ele vai desenvolver. Esse aqui é o verdadeiro papel dos líderes. Quando não consegue assumir o cargo, acompanha de perto as ações de quem conseguiu a vitória e não só acompanhar, mas acima de tudo fiscalizar. Bom, vamos encerrando por aqui. Certo? Aqui o doutor Leonardo Cabello, sempre presente nesse evento. Doutor Leonardo, boa noite. Ao haver sempre presente nos momentos importantes, não seria diferente do mesmo agora, né? Bom, nesse momento eu vim, na verdade não, também na condição de presidente que estou, por exemplo, também o Alberto Correio do César do Sul, mas também vim na condição de amigo do Júnior, Marco Júnior Leite Vaz, que hoje dá fim à sua gestão e passa para a próxima gestão. Desejo aqui ao próximo presidente sucesso. Ok, então. Muito obrigado doutor, felicidade. A palavra do doutor Leonardo Cabello, presidente da UAB, integrante do Rota, presidente também do Rota, enfim, homem de múltiplas funções aqui na cidade de Gloriano. Bom, vamos encerrar por aqui, porque, bom, missão cumprida, mas mais respeito com o JTC, parabéns ao, como eu posso, desejando sucesso nas suas ações e estaremos sempre prontos para registrar as ações por ele desenvolvidas. Portal JTC, 24 horas, com você.